Item 18, processo 48.500, 10.52, 2013-11, 10.63, 2013-00, 11.57, 2013-71, 12.27, 2013-91, 13.78, 2013-49, 13.80, 2013-18, 13.93, 2013-97, 14.42, 2013-91, 14.67, 2013-95, 20.42, 2013-01 e 39.10, 2013-62. Autorização para aquelas empresas, centrais eólicas Alcaçuz S.A., Caliandra S.A., Recôncavo 1, limitada, Embiro Sul S.A., Ico S.A., Indurana de Cabão S.A., Itapuã 5, limitada, Itapuã 14, S.A., Pau d'água S.A., Putu Mujú S.A. e Itaparica S.A., implantar e explorar respectivamente as eólicas de mesmo nome, localizadas as eólicas Alcaçuz, Caliandra, Cansansão, Embiro Sul, Ico, Indurama de Cabão, Jurema Preta, Manineiro, Pau d'água, Putu Mujú e Saboeiro, localizadas no município de Caetité, Igapurã e Urandi, Estado da Bahia. Diretor-relator, doutor André Teptoni, quem está além do diretor Jirosa. Em 29 de setembro de 2014, a Renova Energia solicitou outorga para as 11 centrais eólicas com 144,6 MW, conforme dados da tabela 1, bem como encaminhou os documentos necessários à instrução dos processos. Em 4 de março de 2015, mediante nota técnico 137, a SCG analisou o assunto encaminhando o processo para a deliberação da diretoria colegiada. As minutas de resolução foram analisadas e chanceladas pela Procuradoria Federal na ANEL em 16 de março de 2015 e a matéria foi distribuída à relatoria do doutor André Pepitoni. É o voto. Ou é o relatório, desculpe. Procuradoria. ...de processo de outorga de empreendimentos de geração em regime de produção independente de energia. O fundamento está no artigo 7º da Lei nº 9.074, combinado com o artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427, com delegação de competência para a ANEL nos termos do Decreto 4970 de 2004. A Procuradoria examinou as minutas de resolução autorizativa e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A SCG registrou que foram atendidas as condições técnicas, legais e fiscais para outorgas requeridas e recomendou acatar o pleito conforme o minuto das resoluções autorizativas anexas. E, na instrução processual, alterou-se a razão social da desinteressada, o que demandou solicitar o endosso da garantia de fiel cumprimento, consoante o disposto na resolução 391, de 15 de dezembro de 2009, que deverá ser cumprida em até 30 dias, contada a publicação dessa decisão. Essas centrais eóricas, nos termos da resolução normativa 77 de 2004, fazem juro ao percentual de redução de 50% a ser aplicada a TUSD e a TUSD, referente à comercialização de energia, incidindo na produção e no consumo. A partir das análises das considerações apresentadas nos processos em tela, o diretor-relator vota pela emissão das resoluções autorizativas nas formas das minutos em anexo para outorgar a exploração das centrais geradoras de eólico para as empresas da tabela 1, todas sobre o regime de produção independente de energia elétrica. Estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicada a TUSD e a TUSD, referente à comercialização de energia dela proveniente, incidindo tanto na produção quanto no consumo, enquanto a potência injetada do sistema de transmissão e distribuição for menor ou igual a 30 megótes. E, por fim, determinar que em até 30 dias, contada a publicação dessa decisão, seja aportado os endossos nas garantias de fiel cumprimento pelas empresas centrais eólicas Alcaçuz, Caliandra, Recôncavo, Embiruçu, Ico, Imburana de Cabão e Itapuã, 14, Pau d'Água, Putumujú e Taparica, tendo em vista a alteração da razão social das autorizadas. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela emissão das resoluções autorizativas, cujo texto foi lido pelo discurso e pelo diretor relator. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.